Abertura Abertura Não importa ser dos Açores, de Madeira ou Contínuo O que interessa é que vocês... Estou falando aqui da pequenina e putoresca cidade de El Nairo. Para quem não conhece, é muito putoresca, é muito pequenininha. É mesmo só passar no caminho central e já passamos El Nairo. Mas não interessa. Os nossos portugueses assurianos fazem uma festa em qualquer cantinho. Não necessita ser uma cidade grande. Não necessita que nasceram neste lugar. Não necessita que vivem e fazem vida desta área. Tem pessoas que vêm de uma hora de viagem para ser presidentes de uma festa. Assim são os nossos assurianos. Querem festejar, querem celebrar, querem fazer algo que todos nós parecem que fazemos muito bem. Nascemos num cantinho dos Açores. Vivemos não ricamente. Com as fotos que os nossos pais nos puderam dar. E depois trouxemos aqui no cantinho do coração. Memórias. Memórias do que fizemos. E depois fomos deixando crescer. Pensar o quanto é bonito as memórias da nossa infância. Que já se foram. Mas que no final das contas, quando vamos para tanto longe, é o que nos resta. Por isso, indo a estas festas, vamos vendo que cada vez há mais. Cada vez sentimos mais. Cada vez vemos pessoas com lágrimas nos olhos. Porque estão a reviver a sua infância. O que viveram em criança. Porque o que vivemos em criança não vai embora. Fica aqui no coração. E é algo que a gente... Gostávamos de voltar para trás. O tempo não volta atrás. Não é como a canção. O tempo volta para trás. Parabéns ao Angelo Ayran por tomar esta iniciativa de ser presidente desta festa. E de juntar tanta gente. E como é dito, não interessa quanto grande seja a festa. O que interessa é que haja festa. Onde há um açoriano, onde há um bocadinho de música, vai haver festa. Vamos celebrar. Vamos juntar-se a amizades, a conhecidos, aos nossos conterrâneos que vieram de lá. E que estão a fazer o mesmo com nós. Que é celebrar a nossa cultura, as nossas tradições. E hoje é aqui de El Nairo, California. Neste cantinho de um tomzinho bastante pequeno. Que vamos celebrar e honrar o que é muito nosso. Um beijinho da Odilia do Canal 10. Continuem a ver a gente. Se gostem, botem um like. Se querem botar um comentário, botem também. É sempre aceito. E não inscrevam-se. Assim continuam a ver o que vamos colocando. E é o que a gente gosta de fazer. Um beijinho. O que não faz mal, ou mesmo até do Macau ou da Guiné. Não importa de onde é, se é filho de Portugal. Não importa de onde é, se é filho de Portugal. Não importa de onde é. O que é o Marido do Paulinho? O nome do Marido é o meu Asidónia. Bom dia. Bom dia. O seu nome? Maria Sidónia Cardoso. E o seu nome? Luís Coroaz Cardoso. Ok. Debaixo do centro de Luís Aranha. Luís Aranha. De onde é que são? Não aqui, mas do lado dos Açores. São Jorge. São Jorge. E é do Loral. Loral. Oh my god. Já estão aqui há muitos anos? Quarenta e dois. Ah, quase vinhamos há muitos anos no mesmo tempo. Por aqui. Ah. A minha da saudação à senhora lá de manhãzinha é... É quando eu vou e vejo sempre a senhora a cozinhar. Eu sei que a senhora, talvez, é uma das pessoas que faz mais sopas aqui na nossa época. Verdade? Não. Nas festas grandes, não. Nas mais pequenas. É a Spivencin. É uma festa muito grande. Aqui no El Mário. E também fazia em Gastines o dia 17 de Janeiro. Era a festa de Santo Plantão. Aham. E faz muito bem. Parabéns. Porque a nossa comunidade precisa de alguém como a senhora que faz um trabalho belíssimo e que dá nome às nossas festas. E eu sei que toda a gente adora tudo o que a senhora faz. Obrigada por trabalhar tanto. Muito obrigada. Ok. E eu sei que a senhora está... Já me estava a explicar. A senhora está a começar a fazer a caçolha. Que é algo muito de São Jorge, não é? Não. O que a caçolha é que é o prato tipo de São Miguel. Assim diz o senhor José João. Ah, ok. Uma vez em Steven, sim. Não sei. Ah, ok. Porque parece-me que na terceira a gente chama carne pisada com batatas. A gente também diz que é molha de carne com batatas. Molha de carne com batatas. Ok, pronto. Eu acho que em São Miguel quer dizer que é o prato tipo. Ok. Só o casal está sempre a trabalhar junto. Não é para onde vai um vai o outro? Eu quase sempre. Você ainda está doendo. Você não está doendo. Olha, obrigado por falar aqui esse bocadinho com a gente e mostrar aqui um bocadinho como se faz a caçolha e para mais tarde a gente deliciar-se com a caçolha. Olha, eu quero cantar-se a carne e depois a gente dá uma batata. Olha, já agora muita gente vem em toda a banda. Querem mandar uma saudação lá para São Jorge ou aqui na nossa área. Sim, aqui na Califórnia para todos os meus amigos, o meu irmão, os meus cunhados e cunhadas. E para São Jorge, para a minha cunhada, o meu cunhado, as minhas primas, aquelas do pai sempre. Ah, que bom, que bom. E aí, todas as pessoas amigas de São Jorge. Obrigada, obrigada. E que tenha um bom dia. Igualmente. Bom dia, diga-me o seu nome. Seu nome é Jato de Silveira. Isto é uma festa aqui em Almeida? É uma festa que vem sempre? Vem sempre aqui. Ah, ok. Qual é a ilha? De onde é que vem? Qual foi a ilha que veio de lá? Qual é a minha ilha? Yes. E aí, o Faial. O Faial. Uma ilha super bonita. Para mim é bonita. Já está aqui há muitos anos? Estou aqui há quase 40. Quase 40 anos? São muitos anos. Já voltou lá ao Faial? Vim para aqui e nunca mais para trás. Fui lá uma vez. Fui lá uma vez? E tenho vontade de ir para lá de vez. Ah, como há muitos de nós. Queremos ir para as nossas ilhas. A gente foi para aqui enganados. É verdade. É verdade. É muito verdade. É para aqui enganados. Acredito sim senhor. Olha, obrigado por dar uma palavrona para a gente. Nada. E se quer me dar uma salvação aqui. Olá para o Faial. Se tem lá família ainda. Até lá meus irmãos e irmãs. Um abraço para eles. Um abraço para eles. Um abraço para o Faial. Um abraço para o Faial. Um abraço para o Faial. Ah, a gente nunca sabe quem é que está bem e quem é que está mal. Eu lá estava bom. Estava bom. Yes. E vim para aqui. Seis mais de 10 horas para aqui e para trás. Fazer outra vida nova boa. Right. Cheguei aqui e não acabo uma semana já quer ir para trás. Ah, pois a gente todos. A gente todos. A gente todos. Olha, obrigado. Eu gosto muito deste fim de semana aqui na festa de Elmairo. na festa de São Jorge e foi bom. Vê-lo outra vez e vou lá com o Sim. Curiê. Obrigada. O Alba estava a vir? Está no vinho? Estava a vinho. Estava, estava. Está no vinho? Está no vinho. Estava a ver. Vai vir a água. Vai vir a água. Vai vir a água. Estou aqui a virar as dicas que eu não vejo nada. Olha que é muito giro, é que isto é mesmo cozinhado lá que a gente fazia lá nos ouro, não é? Nas panelas de ferro. Só dá outro gosto. E olha, para quem está aqui já está a começar a cheirar, a cheirar muito. Isto aqui é o lugar onde vão comer daqui a pouco a caçola e depois amanhã uns sopas. Bom dia, senhores. Isto é que é trabalhar, não é? É preciso, amanhã é preciso o azulinho. Sim. E só já está aqui, já está aqui tudo preparadinho para hoje para o pão de leite e por isso também estão a fazer a caçola. E depois aqui vai ser onde vai-se passar este fim de semana, aqui na festa de São Jóves. Hoje com a caçola, que a senhora Cidane e o seu marido estão a cozinhar. E depois, amanhã, as sopas, sopas e carne do Rio de Vinho e o Espírito Santo. Aqui já estão, já estão a começar a chegar os carros. Já lá ao fim. Já está aqui a chegar os carros depois, já se estão a preparar. E também aqui o DJ Machado. Só outro fim de semana de festa. Aqui é onde começa tudo. E as pessoas começam a chegar bem cidinho de manhã para colocar os seus carros em ordem, para trazer os seus animais. já vem de longe, etc. As pessoas trabalham muito mesmo para estar aqui presentes. E parece-me que a maior parte das pessoas que verem a dispôr de leite e gostam muito e sempre dizemos que a nossa cultura e que a má muscular não imaginam sequer o trabalho que isto dá. Então, temos que ter muito mais respeito para o que estas pessoas fazem. Nós tenhamos muito tempo, sontazes com as pessoas sãoukatçades,ード centenas elly Pendidão, e ACEm definimentos e receitas no Brasilão jamb systems para US fiance. Até a chance de fazer isso que estamos pronta sobre os nossos carros. A gente vai ver tudo o trabalho de cima, não é? E aí? 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 Oi, deixa-me ver as cabrinhas, vamos ver o trabalho que está, eles trazem as cabrinhas Estamos com água e comida Olá! 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 Olá, bebê! Olá, bebê! Estão ready to go. Eles gostam. Eles gostam. Oi, bebê! 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 Ei, bebê! Ei, bebê! Beleza! Veja para o rosto! Ainda, bebê! Estão comendo! Estão comendo! Estão comendo! Estão comendo! Você fala português? Sim, senhora! O seu nome é Paul! 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 Que tempo? Onde é que vem? Eu venho de Modesto! Eu era de Newman! Aham! E depois... Estou a trabalhar de Modesto! Estão comendo! Estão comendo! Ah, ok! Eu já estou fazendo isso há 20 anos! Ah, muitos anos? Sim, já! Fui com o meu pai e morreu! Estão comendo! Estão a ver a memória dele, hein? Sim, é um vermelho e minha mãe morreu no meu monteiro! Ah, eu sei muito! Fui com o meu pai e morreu também! Eu tinha 87 anos! Sim, é difícil! Então eu só vou continuar isso indo! Sim! É uma tradição! Sim! Qual é a igreja que veio lá? Eu veio lá! Eu tinha dois anos e 100 anos! Oh, o doutor tem 100 anos! Você foi pequenino? Hum? Foi pequenino para você! Dois anos! Oh, oh! Que bom! Que bom! Que bom! Sim! Eu tinha dois anos quando vim para aqui! Só faz isto porque o seu pai fazia? Ou faz isto? Eu fazia! Eu fazia! E depois eu comecei! E eu, antes de morrer, eu disse para continuar a fazer! E a minha mãe foi a mesma coisa! Ah, ok! Ok! Ela disse que eu estava... Eu disse que estava tudo bem errado, sabe? Sim! E ela, antes de morrer, ela disse para continuar a fazer isto! É nossa cultura! Continuar a cultura! Que era deles! Sim! E a gente acaba por gostar muito destas... Que ela vinha a ser mais gelo ao longo! Oh, good! Good! Olha, obrigado! E que tenham um bom dia! E continuem! Eu vou dizer o mesmo que a sua mãe disse! Continue a fazer! Porque é uma grande tradição e cultura! Que veio dos Açores! Mas que a gente tem que continuar aqui! Se a gente não continuar, ninguém mais vai fazer! Exatamente! Exatamente! Obrigada! Ok! Welcome, senhora! E só aqui vem estes troques enormes, grandíssimos, para trazer os teus animais, os teus carros! Bom dia! 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 Vai ser difícil! Vai ser difícil! Léas! Bom dia! O seu irmão guarda o topo! Sim! A gente filmamos tudo! traz dois carros, traz três carros, mas tem muita coisa, vocês de onde é que são, de onde é que vivem? Stevenson, ok o que é seu nome? Tiago Tiago, você fala português? Sim Ok Então, você nasce aqui, por que é que fazes isto? Gostas muito ou é o teu pai que fazes que o fazeres? Eu também gosto, mas... Também gostas? Sim Mas tens que ajudar o teu pai, não é? Sim Ai que bom Mas se gostas é o que interessa, porque alguém tem que o fazer e tu és muito jovem, então, bom para ti Também é bom sim Sim, também é legal, é muito bom saber a via aí, exatamente Alguém está contente por sair da trailer Já se imaginarem o trabalho que dá este senhor ou seu menino que eu ajudo ao tiago Eles trazem três juntas de bois, serrinhos e três capos Mas tem que haver muito amor Eles não fazem nem sentar nisto, não fazem a mandala, é só trabalho mesmo E manter a sua cultura Porque, como já ouviram desse jovem, nasceu aqui E tem que haver, tem que ser, mesmo, custar o mundo para continuar a fazer isto Ó Tá, tu para trás? Vai, 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 tu para trás? Um jovem, é quem deve ver o seu pai Que bem O que? Aqui, quem deve ver o seu pai Que bom E ali são os três garintos Isto todas as vezes que vem numa... By the way, qual é o seu nome? Luís Brasileiro. Que tempo é que leva? Tenho que carregar isto sempre que vai num bolo de leite. Que tempo é que leva para fazer todo este trabalho de manhãzinha? Vocês levantam-se bem, se disso? Eu vou tomar às 6 da manhã, vou lavar os bojos, carregar e vai cá para onde? Ok. Ou os carrinhos. Mas levam muito tempo? Não, sim, levam muitas horas. Ok. Tu de onde é que vieste? São Jorge? São Jorge. Ah, vocês fazem isto mesmo por cá? Já vêm muito novinho ou já vêm mais grande? Já vêm 16 anos. Ah, o senhor já sabia um bocadinho de lá. Sim, eu já vim de lá tudo. Só adora manter esta tradição? Sim, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E agora a comida está muito cara e tudo. Sim. E eles não sequer dão valor à gente. Era isto mesmo que eu ia perguntar. Por exemplo, os convidem os contadores e pagam. E pagam. E pagam eles e assentam-os lá na mesa a comer. Perfeito. E a gente vem de trabalho à banda cedo. Vêm de graça. E a gente dizerem que como eu tenho que andar na filha para outros vêm ver a parada. Luís, o que é que tu achas, a tua opinião, porque aqui só vale a nossa opinião. O que é que tu achas que estas festas, qual é o valor que tu gostavas que tu, mas todas as outras pessoas recebessem das festas? Porque como tu dizes, e tens toda a razão, eu acho que é a mesma coisa. E parece-me que toda a gente sabe o mesmo. Acredita-me o mesmo. Só vocês gastam dinheiro para cuidar dos teus animais. Porque uns são pequeninos, uns já são grandes. Isto é anos que leva para os teus animais. Para cuidar deles, para lavá-los, para mantê-los. E vocês vão às festas e sei que é por amor, não é pelo pago. Não é por dinheiro. Mas, mas, o que é que a festa podia dar mais a vocês todos que trabalham tanto, o devido valor? O que é que tu gostavas, quando chegaste ao fim do Bandeleite, que o presidente da festa viesse-te dizer? As festas ricas são as piores. Nunca dão nada a gente. Ok. Ninguém está a pedir dinheiro. Como ele estava a dizer, há pessoas que são pagas e até pagam hotéis para eles, vêm de fora e têm mesa própria para eles. Exatamente. Porque a gente está a ver se dizer como esse, tem que estar na filha uma hora ou duas para comer, e às vezes, ah, bota o pão na tela, vamos comer para casa. Não vai estar aqui as festas. Eu sei. E a gente estava todo cedo. Exatamente. Há uns que estavam até cedo da manhã, eles querem almoçar a minha moto para chegar a hora. Exatamente. E a gente está a ver se não chega a hora, que vai ser sensacional com a gente. Exatamente. Oh, vamos, vamos, que isto tem que estar já ali. A gente não se apontou agora. É, exatamente. Olha, Luís. Não é. Não é. Não é. Olha, obrigado. Ah, do coração. Eu sei que é muito trabalho. Obrigado porque trouxe três cafos, trouxe três juntas. Os seus bezerrões e os seus bois. É muito trabalho, é muito dinheiro. Bota nisto. Eu sei que é por amor. Ah. Isto é um investimento de surpresa. É só mesmo por amor. É só por amor. Ah. Continua a fazê-lo. Eu sei que, eu sei que é pedir muito, mas para nós que vêm de lá das ilhas e que temos tantas saudades de lá, a gente conta com vocês todos e com o trabalho de vocês. e eu sei lá, que eu sei que as festas não vão dar muito mais a vocês, mas eu sei lá que Nosso Senhor, Senhor Espírito Santo, deia o devido valor a vocês e às vossas famílias. E eu sei lá, eu sei lá. Obrigado, Luís. Eu sei lá, eu sei lá. Eu sei lá đó mais difícil. Eu sei lá. Eu sei lá. E eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Mas é... e aqui está a chegar outro com mais animais bom dia senhor Jorge como é que está? isto é o menino que está a ensinar é, este menino bom noite bom dia bom dia bom dia é isto que é o senhor Jorge Rosa ele está a ensinar aquele menino a cuidar dos dos animais para os dois a vir para aqui ele é tão tremendo e já tem este grande com esta paixão bom dia E o Sr. George é Edson George, e o Sr. George já estamos anos com muito amor, muito carinho, muita participação, e o Cláudio agora está a ensinar a esta menina a fazer o que ele tanto ama. O Sr. George é Edson George, e o Sr. George é Edson George, e o Sr. George é Edson George. O que é o meu nome? O que é o teu nome? David David? David! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Estou comentando o YouTube para o seu jarra... Smile! Tony Morris... He's a good model... Smile! A gente quebra! Viva Santo Antão! Viva El Neiro! São Jorge! Viva os terceiros! 투 cuatro A gente fica com a sua casa! Errei eles vãoreste! Muito obrigado... Por que foi quanto a sua mãe? Não tem que esperar o bisschen, mas a sua mãe... Lá tem que esperar o quê... Não tem que esperar o seu lugar... Não tem que esperar o seu mar... Viva o seu mar... Viva o seu mar... Viva o seu mar... A gente tem que esperar isso... o seu mar... Não faltam dois? Dois. Não, não. Não faltam de leite. O Jack é que é leite. Não faltam de leite. Não faltam de leite. Não faltam de leite. Mas agora vamos lá. A gente precisa de um frango de leite. Agora onde é o leite? O que está com o leite? Não, não. Eu vi o leite passando no leite sozinho. E eu vou arrumar o leite. Eu tenho que dar o leite. Aí não foi-me assim, como coisa mais fresca. Bora bom! Não vou-lhe desboço, quer vir? Ele está à dieta, não vejo que ele está à dieta. Ele está à dieta. Obrigado. 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 Um abraço. Um abraço. Um abraço para todos. e que venha a America's Campans uma vez na sua vida, para ver o que é o Paraíso de Nosso Senhor, de Adão e Eva, é no central da Calfeórnia. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Sr. Jorge. Não quero ir. Ah, Ángelo. Boa tarde. Boa tarde para si, também boa tarde para o seu programa. Uma amiga, finalmente, é sovistinha. E este ano lhe faz dois dias. Porquê? Porque eu, quando fui presidente, sempre andei com bojo e gostava de fazer um bom leite. E a gente resolveu este ano experimentar a fazer um bom leite aqui na área. E como é que correu? Eu, por enquanto, estou a correr muito bem, graças a Deus. Esperava tantos carros de hoje? Eu, para dizer a verdade, tenho mais do que a pensava. Mas eu também, como tenho hoje, vou até à banda, pois as pessoas também vêm cá visitar. O programa que vocês têm para o resto do dia de hoje e para amanhã? Hoje, penso que já acabaram de almoçar, eu nem sequer estava aqui, mas penso que já acabaram de almoçar. A gente vamos ter o leilhão do Guad agora, o leilhão dos animais que foram oferecidos para a festa. Quero agradecer a todos que ofereceram as suas coisas, que assim mesmo, sem eles, a gente não pode fazer a festa. E vamos ter o leilhão do Guad, vamos ter comida mais lá e vamos ter baile até à meia-noite. E à manhã, pois, vamos ter a missa e a oferecer. Para além de tudo isto, como é que surgiste na qualidade de presidente aqui desta festa? Eu já sou diretor desta festa há uns 4 ou 5 anos, fui convidado pelo membro aqui, que me via aqui para ser parte da comissão. Aceitei, sempre gostei de festas, gostei disto. Gosto das nossas tradições, que é assim mesmo. E eu sei que dá muito trabalho, mas a gente gosta disto e está envolvido nisto. E depois fui convidado para vice-presidente e aceitei o professor de vida. Como é que foi viver dois anos e tal sem poder desfrutar das nossas festas e, principalmente, da festa onde estás inserido com a pandemia? Olha, pois não foi muito fácil porque eu já estou de presidente há 3 anos. E esta coisa de estar presidente há 3 anos há muito tempo. Mas a gente não fez a festa há 2 anos e a pessoa que é meu vice-presidente não queria dizer, não, não fizeste a tua festa, não vais deixar. Por isso, eu já há 3 anos que sou presidente, mas só um ano que fiz a festa. Mas foi diferente. Para mim foi diferente. As pessoas, ainda hoje em dia, as pessoas ainda têm um certo receio, mas já não tanto como era, mas depois ainda têm um certo receio. Ora, muito obrigado e eu vou deixar o microfone para uma mensagem que queres dirigir a todas as pessoas que têm naturalmente colaborado, com os seus donativos e não só, mas também para todo o mundo e em especial para a tua terra natal, a ilha de São Jorge. Eu gostava de agradecer a todos do princípio das pessoas que a gente foi bater à porta, fomos muito bem recebidos, a todos que a gente foi, fomos muito bem recebidos, nunca ninguém disse a gente que não, só da alma, de eu e da minha mulher, gostava de agradecer de fundo do coração a todos que ajudaram e que deram para a festa, que vieram à festa, porque se é um povo a festa não se faz. Eu posso dizer, mas eu sozinho não faço a festa. Ao longo, eu estou muito com a lei. Só da minha parte gostava de agradecer a todos, ajudar de uma maneira ou de outra, continuem na festa, a festa não acaba hoje nem até amanhã e no futuro continuem a ajudar a festa que a gente estamos aqui, porque foi o Rio de Janeiro. Muito obrigado a felicidades, ok? Obrigado a vocês. Até a próxima. Vitória e estes cantemos um hino de gratidão ao poder do nosso glorioso Santo Antão. Vitória e estes cantemos um hino de gratidão ao poder do nosso glorioso Santo Antão, pois que sois a igreja.